Vamos começar falando aqui por essa faca do Kazé. É uma faca que eu acho que nem ele tem noção do quão rara ela é. Essa faquinha aqui tá custando cerca de 21 reais. Ela é realmente muito rara, muito antiga. E eu vou explicar o porquê. Você sabia que o Kazé joga CSGO? Eu não sabia, né? Não tô falando do Kazemiro, o Rolante do Manchester United. Eu tô falando do Kazé Streamer, tá ligado? Tô sabia que ele acompanhava. Já veio ali com o Gaules, falando da Imperial, da Fúria. Mas o que ele jogava eu não sabia. Descobri hoje, pra eu ver esse clipe aí. Ai! Nossa, uma de... Um L, um L e um Liga. Vamos ver aqui, ó. Mentira. É, galera, tem um ali no... Mais um, mais um Liga. Mais um Liga perto. Tô certo. Até tinha visto. Vou com uma rotada, hein? Cabeceinha, cabeceinha, acho. Perfeito, fraco. Avançou um tapete na sua... É, eu acho que sim. Ele foi atrás de mim, né? Diogo, Diogo. Moscou, Moscou. 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 Vamos tapete, Moscou, Diogo. Ficou puto, caralho. O cara ficou puto comigo. Além desse strenght engraçado, parecendo um caminhão fazendo rotatória, me chamou a atenção também as suas skins. Esse clipe é de ontem. Ele fez uma live jogando com Boltz, KNG. Eu vi as skins e percebi que são skins raras, caras. Fui atrás desse team dele. Não foi tão fácil achar, mas eu achei. Vou explicar como. E hoje eu vou mostrar pra vocês o inventário do Kazé e sua coleção de skins caras, raras. Então se você quer ver quais são essas skins e aprender um pouco sobre esse mercado, vem comigo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Hoje, Steam e Inventário do Casemiro. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Ah, antes, capitão, 790 mil inscritos, rapaziada. Meu sonho bateu um milhão. Mas se inscreve no canal pra me ajudar a bater oitocentos. Tá perto. Pode não parecer, mas seu clico é realmente muito importante. Vem comigo, se inscreva no canal, vai me ajudar muito. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada especial times brasileiros classificados para o Major Rio, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Rapaziada, pra achar Steam do Kazé não foi fácil, tá ligado? Porque assim, se você coloca no Google, Steam Kazemiro, Steam Kazé, você acha vários Steins, menos a dele. A Steam dele é meio que secreta. Como que eu fiz pra achar Steam do cara? Eu vi que ele tava jogando com Bolts. Então fui até Steam do Bolts, que eu tenho adicionado e tudo, é muito fácil achar Steam do Bolts. Joguei a Steam do Bolts na GC, vi a última partida dele, que no caso foi essa daqui, ó, 16x8 pro time Bolts. E aí no time Bolts, eu achei um cara aqui, ó, o Kazé Desbanido. Pelo perfil da Steam do Kazé Desbanido, eu acho a Steam do Kazé Desbanido, que também chama Kazé Desbanido, não sei porquê tem esse link, não sei quando ele foi banido e porquê. Mas é a Steam do Kazé, né, ele diz ali, não sou eu, mas é ele. E o inventário do mano, recheado, é. Vamos ver essas skins logo, sem enrolação. Eu até pensei que essas skins poderiam ser emprestadas, e eu acho que são, né, mas não todas. Por exemplo, tem uma P2000, que é dele, ele comprou, ele comprou do Bolts, e faz tempo. Faz tempo. Isso porque na live dele, quando ele tava jogando o CS lá com o Cayenne e o Bolts, né, ele falou sobre essa P2000, tinha comprado do Bolts e tal. Eu não sei se essas skins que ele tá agora são compradas ou emprestadas. Ah, são muitas skins. E são caras, e enfim, eu preciso falar delas. Já é. Não faz aí. Só não fica na minha frente, não. Ô, Bolts, quando é que eu comprei? Quando é que eu comprei essa arma aqui de você? Fala aí. Essa aqui, cadê? Ele tem um ano, né? Comprou também. Comprou também, mano. Sem sacanagem, moleque. Batei 19 cabeça e um ano, cara, jogando. Yes. Aí, lá já veio, lá já veio. Rapaziada, são 35 páginas. Impossível eu mostrar skin por skin, então ele mostrar as mais relevantes. Por exemplo, aqui nessa primeira página, nada, absolutamente nada de interessante. Segunda página, também não. Muito item simples, muito item barato, sem muita raridade. Muitos adesivos, provavelmente, de cápsulas que ele abriu. Do Major Antwerp 2022. Muitos adesivos mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, ele abriu várias e várias cápsulas e não ganhou nada. Nada de bom. O primeiro item interessante aqui do inventário do Kazé aparece na página 16, que no caso, é uma faca Ursus, aço de damasco, no caso, uma Minimal Wear, float 0.137, uma faca que custa 120 dólares, isso dá 650 reais. E essa faca não tem histórico, ou seja, é provável que o Kazé tenha dropado essa faca abrindo caixas, porque no database não tá disponível o histórico dela, ou seja, eu não consigo ver de onde ela veio, por quais perfis passou, ou seja, é bem provável que ela tenha sido gerada nessa conta. E outra, que ela está no meio de vários e vários itens ruins, né, de uma mesma caixa, de uma mesma coleção. Ou seja, tudo indica que ele estava abrindo caixas e acabou dropando aí essa faquinha. Aqui na página de número 12, eu encontrei essa P2000 como uma onda Minimal Wear, StatTrack, ou seja, com um contador de kills, aquela P2000 que ele fez a brincadeira com o Boltz no começo da partida, enfim, essa P2000 tem um valor aí interessante, custa aí em torno de 220 dólares, isso dá mais de mil reais, cerca de 1.200, ou seja, pô, 1.200 reais por uma P2000 não tá barato, fato. Bem, depois, mais skins com baixo valor e baixa raridade, mais adesivos do último Major. E aqui na página 9, algo interessante. Uma M4-1S Printstream Minimal Wear StatTrack. A M4-1S mais bonita do jogo, na minha opinião, e na opinião também aí da grande maioria da comunidade, é uma M4-1S que vale aí cerca de 330 dólares. Uma skin lançada em dezembro de 2020 na Operação Presa Quebrada. Mano, é uma skin sensacional. Eu não gosto muito de M4-1S StatTrack, porque eu acho que a posição ali do contador de kills na M4-1S, mano, não soma, tá ligado? Pelo contrário, até atrapalha quando você tem alguns adesivos, como é o caso da M4-1S do Kazé. Essa skin dele tem três adesivos holográficos, né? No caso, três adesivos runtime. E você pode ver que um deles, o contador de kills, está por cima. Então, eu não gosto, né? Mas, não deixa de ser uma M4-1S sensacional. E rara, né? Rara. Não é à toa que é cara. Mais adesivos. Muitos adesivos, por sinal. Adesivos desse Major agora que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele provavelmente abriu várias e várias cápsulas. Continuou não ganhando nada de bom. E agora, na página 1 do seu inventário, itens raros, extremamente caros. Olha, aqui a parada fica louca. Vamos começar falando aqui por essa faca do Kazé. É uma faca que eu acho que nem ele tem noção do quão rara ela é. Essa faquinha aqui está custando cerca de R$21. Ela é realmente muito rara, muito antiga. E eu vou explicar o porquê. Como vocês podem ver, né? Está escrito ali. É uma baioneta Doppler Gama. Porém, não é uma Doppler Gama comum. É uma Doppler Gama Emerald. Uma baioneta Gama Doppler comum, você consegue ir no mercado por menos de R$500. Porque essa do Kazé vale mais de R$3.500, né? Quase R$21. Bem, a skin Gama Doppler possui cinco fases diferentes. Fase 1, fase 2, 3, 4 e a Emerald. A Emerald é muito mais rara, muito mais cara, muito mais difícil de ser dropada. Por isso que enquanto as outras custam menos de R$500, a Emerald em si custa aí mais de R$3.400. Essa faca do Kazé aí, no mundo, existem apenas R$717. É uma faca que eu particularmente gosto muito, gosto mesmo. Assim, tanto da skin Emerald quanto da baioneta. É uma faca, enfim, sensacional. E ele está combando essa faca com essa Glock, né? Que também é uma Glock Gama Doppler, também Emerald. Porém, a Glock Emerald é muito mais barata. Uma dessa daqui, por exemplo, está custando aí cerca de R$160. Ah, cachorro, mas por que a baioneta custa, tipo, R$20 e essa não chega nem a R$1.000? A baioneta é muito mais antiga. Ela é de junho de 2016, naquela época. Na real até hoje, é muito difícil você dropar uma faca dessa. Já a Glock Emerald veio na última operação, na Operação Arctite. É muito mais fácil você conseguir uma. Não é à toa que mesmo a Glock sendo lançada em setembro do ano passado, um pouco mais de um ano, enquanto a baioneta Emerald no mundo existem apenas R$717, a Glock Emerald já tem mais de R$16.000, né? Então, a demanda pode ser até alta, né? Mas a oferta é mais alta ainda. Porém, o Kazé está com essa Deagle aqui, essa Desert Eagle Chamas, né? No caso, uma Blaze. E essa é cara, é cara porque é muito antiga, é cara porque a demanda é alta, a oferta nem tanto. Essa skin de Deagle está custando cerca de R$410, em reais, dá R$2.200. É bem carinha. Mais cara ainda, essa luva do Kazé, no caso, uma Noctis Minimal Wear. Luvinha de quase R$4.000, está custando R$700, que dá aí R$3.800, mano. É uma luva cara, que não é muito colorida, mas a graça dela é essa. Ser completamente preta. E tem uns detalhes ali de onça, lembra inclusive a camiseta da seleção brasileira, né? A camiseta de goleiro, enfim. E nessa primeira página também, a K47 do Kazé. E no caso, é uma Five Serpent Minimal Wear. Cara, viu? Outra skin antiga, com demanda muito alta, a comunidade gosta muito dessa K. Verde combina com a faca, com a Glock que ele está usando, enfim. Essa K custa aí cerca de R$900. R$900. Com a versão rápida aqui, ó. R$4.800... Mano, R$5.000. R$4.860, R$5.000. Eu não vi nenhuma WP de relevância do inventário dele, a mais cara, essa Fever Dream. Que se custar R$50 é muito, né? Também não vi nenhuma M4A4... Ah, aí tem M4A Sprint Stream, né? Ih, tô perdidinho, oi... É, tá safe. Esse foi o inventário do Kazé. Mandei solicitação do Kazé. Duvido você me aceitar. E reagir a esse vídeo. É brincadeira, hein? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Meu sonho é bater um milhão de inscritos. Estamos com 790 mil. Falta pouco, né? Então se inscreva aí pra pelo menos me ajudar já a bater os 800, que tamo perto. Vou ficar realmente muito grato. E é isso aí, manos. Ó, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, rapaziada. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho que é 1337. Fácil. Falou. E aí E aí E aí